Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês esse domingo Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sinistro Estamos aqui no jogo Real Rise of Abeliever Não sei como é que fala corretamente esse jogo aqui, porque eu não falo inglês Mas já deixa o like, já deixa que ele valeu pra ajudar É o seguinte, o jogo atualizou, agora tá dando pra jogar Olha meu personagem, vai falar que eu fico sinistro Cabelinho amarelo, bigodinho, já tá com uma casona, já tô com arma sinistra Vamos aqui ó, vamos clicar aqui em play now Pode ver que tem vários servidores já, com 20, 19, 19, 20, 20 Vou entrar nesse aqui com 19, que se dane, vambora hein Já tô com algumas arminhas, já tô com algumas arminhas Por quê? Porque eu sou sinistro né véi Eu sempre quando eu entro nesse jogo, eu sempre mato uns 40 ou 50 véi no servidor E o servidor só cabe 20 mano, olha a arma que eu tô hein Olha como é que tá meu loot, olha o tamanho dessa mochila tio ó Tem tudo aqui mano, vambora hein mano Vambora, que a bala vai comer tio, vambora que aqui é um negócio sinistro Cara, eu vou aumentar o barulho desse jogo, porque eu não consigo ouvir o barulho de passo ainda, tá ligado? Ah tá, olha aqui que botaram novo ó, botaram o mapa ó, tô ali em cima, tá vendo a bolinha vermelha? Eu tô em cima do Vidigal mano, em cima do Vidigal, deixa eu ver como é que tá minha munição Tá safe, eu tô aqui em cima do Vidigal, então já tô na área boa pra caramba pra pegar os caras véi Vou pegar uns caras aqui de cima, tá ligado? Olha só hein Ó daqui, daqui, ó o sniperzão hein Ó o sniper, ó o sniper ó, ó Ó daqui ó, daqui hein mano, ó ó, se liga hein Se liga, se liga, olha esse tiro de sniper que vocês vão ver hein Eu só tenho que ver alguém, tá ligado? Só tenho que ver alguém, e essa área sempre tem mano Sempre tem, vamos tentar achar os caras, calma Tá de boa, tá de boa Cadê? Essa casa aqui sempre ficam os caras em cima véi Sempre ficam os caras ali Ou vamos invadir, ou, ou vamos invadir Ou vamos invadir Vambora, vambora tio, vambora Aqui tem medo não, caralho Bota a cara que eu tô louco pra rajar mano Já tô invadindo aqui o Vidigal hein tio Ó o carrozadão aqui ó Carrozadão, eu tô no carrozadão Cadê? 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 Carlos Adão corno? Ué, meteram um carrozadão corno Caralho, meteram um corno véi Tá porra, não gostaram do cara não é mano Meteram um louco ali Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Que que tem aqui, que que tem aqui Medicamento, eu tô bom de medicamento mano Que isso Vou invadir as casinhas aqui, tranquilinho Pá Tô de boa, tô de boa, tô de boa mano Vou invadir, vou invadir Casas Maria aí ó, Casas Maria hein Casas Maria, Casas Maria tio Vai porra, sai da minha frente caralho Cadê? 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 Vamos pegar os caras, vamos pegar os caras tio Vou pegar os caras pá Porra, tem ninguém mano Cadê esses caras tio, tá cheio mano Vambora, vambora, vambora Vambora que aqui eu vou de sniper na mão tio Ah, mas você é louco invadir de sniper irmão Eu sou eu carai Eu sou bom de tiro tio Eu quero é sniper na mão Olha onde que eu subo, olha onde que eu subo É outro nível carai É outro nível de gameplay Olha isso aqui velho Porra, um pulo desse aqui você não vê em lugar nenhum mano Ah, duvido você pular naquela laje ali Cara, você vai continuar aqui Eu não vou pular não fi Não tem como, você é trouxa Não tem como carai Calma aí Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Qual é tio, bota a cara mano Vou dar um tiro pro alto Ver se aparece alguém mano Porque porra, parece que é só eu que quero matar nesse carai tio Vambora, vambora Vambora irmão Aí, ah, mas você é parcozeiro então Você é parcozeiro então né Parcozeiro então irmão É isso aqui cara Aí eu vou pular em cima dessa laje que eu sou sinistro Calma Calma que tem que pegar a velocidade Calma, calma Puta que pariu Deu ruim, deu ruim, deu ruim Calma, calma Mano, eu vou voltar ali Eu vou voltar naquele lugar E eu sei que eu vou conseguir subir naquela laje Eu tenho que ficar em cima de algum lugar Porque eu sou sniper carai Porra, parece que é trouxa Vamos por aqui pelo bequim mano Olha esse bequim, que doido velho Nossa, o jogo é muito bonito hein mano Tá bonito hein Agora tá valendo a pena comprar hein mano Agora tá valendo Deu uma atualização aí Que agora dá pra jogar Agora tá dando pra dar tiro no jogo de tiro Calma, calma Deixa eu verificar isso aqui Tá cheio de coisa Ah, que você não pega Já tenho muita coisa Não quero Motinha aqui Eu queria fazer a cela funcionar Uma nova atualização podia ter no jogo Moto irmão Bota umas motinhas Tá ligado As motinhas aquelas de De cara aqui Tá ligado tio Motinha de Porra Tá ligado É o que eu tô falando né Bando de trouxa É aquela motinha tio Já era irmão Aí é GG mano Botou a motinha em GG Aí guys Eu tô avançando Tá ligado velho Porra Mas eu não acho ninguém Irmão Que é desses caras Véi Porra Dá um tiro pra cima Aí ó Pronto Vem tio Vem Vem pro meu lado Eu quero Vem pro meu lado Vem pro meu lado Tem quantas barras? 28 Arrajado de dois tiros aí Tá ligado velho Porra Vem pro meu lado Tio Vocês tão com medo Caralho Tá com medo Tiozão Vai tomar irmão Eu não quero saber Cadê tu Cadê tu Cadê tu Calma 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 aí Caralho Tô conseguindo achar uns bequinhos Tô indo aqui Olha Olha Dá pra fugir por aqui Tá vendo Ah o zumbi tá invadindo Pá Já cai lá embaixo E quebra a perna Tio É assim que você tem que fugir Irmão Não é tio louco Você quer ser preso Sou trouxa Vambora aqui Tio Vambora Vambora Ó avançando Tranquilão 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 O que que tem aqui Pistola Caramba Pistola não tio Vambora Eu quero meter bala Quero meter bala Opa 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 Tem cara aqui Tem cara aqui O cara lá Filha da mãe mano Tá de hack Eu sou vagabundo Calma 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 Por que que você tá correndo Porra Calma aí O cara me deu um tiro né tio Quem vai ficar parado Tomando um tiro Calma aí Deixa eu recuperar minha vida Calma Calma Fiquei preso Tô gordo Tô gordo Calma 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 Vou recuperar a vida aqui Tranquilão Calma aí Deixa eu ver como é que tá minha vida Ah Deu tiro nada não hein mano Eu vou usar aqui só por Por precautioner Precautioner Eu vou pegar esse cara tá Esse cara tá morto Ele acha que tá vivo Mas tá morto já Vambora Vambora Esse cara tá morto tio Esse cara eu vou pegar ele lá em cima Calma Calma Ele não sabe a tática minha ainda não Cadê ele Cadê ele Nada né Nada 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 Pegar ele Calma Calma Ele tá subindo Ele tá subindo tá Ele tá subindo Vambora 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 É a tática hein É a tática hein É a tática hein É a tática hein É a tática seu trouxa do caralho Porra Aqui não tiozão Aqui não Aqui não Eu tô te falando que você tá por aqui Que você tá por aqui tio E você passou por onde eu falei Que dá pra fugir Caralho Eu falei tio Eu falei que ia pegar ele Falei Vou tirar essa aqui Agora boto essa no lugar Não sou palhaço Tanto de pente que eu tenho Irmão Pente pra caralho Ali tem muita arma tá Ali tem muita arma E eu tenho muita munição Agora como é que a gente vai pegar Essas armas que é osso Que pode ter ouvido gente aí Mano tem um sniper aqui tio Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Peguei um sniper Colete tá de boa Tranquilão Tranquilão Mochilinha tá de boa Tá Tranquilão Pra mim tá de boa já Vou subir por aqui ó Subir por esse canto aqui ó Ai caralho Pô Pô Ficou gordo caralho Vambora Vamos subir pro cantinho aqui Pro cantinho Pá Deixa eu ver se o vagabundo Já não tá olhando lá de cima Tá não Tá não Tá não Aí Começou Pegou Vamos ver a arma dele Olha ali Quase sniper É a mesma coisa que a minha Agora eu tenho duas Tranquilo Vambora 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 Por aqui Dá passar Dá passar Dá passar Vambora por aqui Tranquilo Você viu Foi só dar o tiro Que o cara apareceu Vambora Vambora Vamos descer as vielas agora Vamos conhecer mais um mapa Vamos conhecer mais um mapa Olha esses caras O jogo ficou muito doido O mapinha deles Tá ligado Olha isso Tudo tem laje Tudo tem interior Tá ligado Todo interior que você vê Você pode entrar Olha isso aqui Nossa Olha esse bequinho Aqui já Já vou mirando Já Apareceu alguém Limpo 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 Vambora Vambora Tranquilão Tranquilão O patinho passou Vambora Vambora Vou descer por aqui Vamos ver esse beco aqui O que que tem Tem nada Tem nada Vamos continuar descendo Vamos continuar descendo Caraca Olha esse bequinho Que que é isso E tem vários loot Novo agora guys Vários loot Novo Tem umas caixas Brancas Tem umas caixas Assim ó Que vem em coisa Tá ligado Colete Eu acho Sei lá Se botasse uma safe zone Esse jogo ia lotar Tá ligado Porque os caras iam entrar Pra pegar arma E guardar Então ia ter muita Trocação de tiro Também Aí eu já não sei Se é o mesmo intuito Do jogo Entendeu Mas com uma safe zone Onde você pode guardar Suas coisas Vários jogos de sobrevivência Tem esse modo Mas que uma moto Ia dar uma ajudada Aqui Uma moto Ia ajudar muito Aqui O que que tem aqui Ah não vou olhar nada não Aí Poxa que é pra gente Ter descido Pro outro lado lá Que ele tá subindo Mexendo pro outro lado Nada a ver Eu vou descer ali Vou descer ali Vambora Aí aqui 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 Vou continuar descendo Vou continuar descendo As vielinhas aqui Conhecer no mapa Tranquilo Tá de boa Nossa que doido Que isso Achei que tinha alguém ali Já ia dar uma rajada Calma Calma Tranquilão Tranquilão Vamos continuar aqui O objetivo É levar pelo menos uns 40 Aqui tá ligado Eu vou tentar levar uns 40 Tio Que nós é bom de tiro Irmão E a sniper aqui agora Queria matar um Queria matar um na sniper Um eu queria pegar na sniper Mano é difícil de achar Os caras na sniper Caralho Eu vou começar a descer as casas sim Tá ligado Vou meter o pulo Que se dane Ah os homens Ah os homens Ah os homens tá vindo Os homens tá vindo Vamos ver Ah os homens tá vindo Então tom bom Pega eu aqui Vai Caralho Tio Zampulim Tá tudo na RP Isso aqui Tá Olha esse B Quem tivesse alguém ali Já tinha tomado uma rajada Nada nada Mano cadê esses caras Que dificuldade É que não dá pra pular não Vou ter que descer pra outro lugar Onde que eu desço aqui É aqui mesmo Minha mãe do céu Tá muito alto Vou por aqui Calma Tem escada Tem escada Se tem escada Tem descida Tá ligado Porque toda escada Que desce Sobe Faz sentido Não faz Ou tem alguma escada Que só sobe E você não desce Tempo Tempo Se você confirmou Que eu falei Você é um trouxa Porque tem escada rolante É um trouxa mesmo Opa Parece que eu vi alguém Passando aqui não Caralho Nem pra pensar Se serve Cara Cadê esses Meu Deus Vamos descendo aqui O que a gente vai Conhecer no mapa E eu tô indo atrás Tô entrando até na rua Tá ligado No meio da rua Pra ir atrás dos caras Tá difícil Vamos sobreviver aqui Eu não quero perder Esse loot também não O lootzinho tá bonito Não tá não Porra Olha isso aqui Tá bonito demais O tamanho dessa mochila Eu nunca tinha visto Essa mochila antes Eu achei ela Fogueteiro Fogueteiro expotou Fogueteiro expotou Alguém subindo Já sei por onde Que ele vai passar Vambora 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 Fogueteiro Fogueteiro que aguentou o cara Já sei por onde Ele vai passar Já sei Já sei Já sei Vou pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Acho que agora Dá pra usar o sniper Vambora 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 Acho que não vai dar tempo Não Vou tentar usar o sniper Com ele Vambora Vambora Tio Tem que ser muito rápido Se não Eu vou morrer Certeza O cara que pegar meu loot Vai ficar feliz Vambora Olha ele aqui Aqui Olha ele Puta que pariu Acabou a bala Acabou a bala Acabou a bala Puta que pariu Não consigo passar Cadê o cara O cara está de doze Desgramada Calma Calma Recuação Recuação estratégica Recuação estratégica Calma 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 Recuação estratégica Calma Calma Táticas É a questão de doze Eu também vou de doze Eu não sou palhaço Vai ficar só de doze Eu também vou Acabou a bala Calma E deixa eu botar o fuzil aqui No lugar da outra Vai lá Vai lá Achei ele Achei ele Achei ele Ele está ali Calma Calma Já sei por onde eu vou pegar ele Calma Calma Por aqui Por aqui dá Por aqui dá Calma Calma Se ele não subiu aqui Eu tenho estratégia Deixa eu pegar ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Tá no biquim Tá no biquim Caralho Os biquim Caralho Que briga é essa Esse bicho Calma Calma Vou pegar ele É só um vulto Cadê o cara Ai Tu matiu Da onde Alguém vai ser Tom um tiro Calma Seu desgraçado Estou te vendo Agora Tá Ele está em vantagem Eu não consigo Ver ele não Calma Olha lá 3 2 Porra Não deu Passou na hora Ó Porra Saiu na hora Tá atrás do muro Desgraçado Saiu na hora Ai Acabou a brincadeira Agora acabou a brincadeira Cadê tu Cadê tu Eu dei a volta Pra te pegar Nossa Que susto A plantinha Cadê tu Cadê tu Eu vim pra te pegar Eu vim pra te pegar agora Eu vou te pegar Não tem essa não Correu 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 Desgrama de cara Que não para quieto Cadê 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 Eu falei Eu falei Eu queria pegar Eu ia pegar Caralho Mete o louco Vai meter o louco Por acima de mim Essa arma aqui Tá sinistra Na minha mão Tio Apagado Caralho Que eu nem vou te pegar Irmão Você pode estar onde você quiser Tio Eu vou te pegar E peguei Irmão Agora nós estamos Safe aqui Calma aí Deixa eu recuperar Minhas balas Aqui Já está ficando Tudo sem balas Eu já não tenho Nem mais balas Nossa Eu tenho que carregar Aqui Vou botar aqui também Tomando tiro Da onde É tiro Da onde Porra Que está me dando tiro Não é comida 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 Nossa Eu tenho comida Eu tenho comida Calma Calma Não vou morrer não Vou morrer não Calma Calma Nossa Era a água Que estava dando Aqueles estalos Nossa Eu achei que ia morrer Agora o cara de comida E fome Meu Deus Comida de fome Comida de sede Ufa Caralho Que susto Tem cara aqui Tem cara aqui Acabou de acionar Acabou de vir Um fogueteiro Caguetando um cara Aqui Está aqui em cima Está aqui em cima De mim Ae Ae Ele aqui É dois É dois Um foi Olha o outro Aqui Está aqui Está aqui para cima Cara Está aqui para cima Vou pegar ele Calma 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 Um foi Um foi Um foi Um foi Calma Calma Aqui tem tática Aqui tem tática Vê ele Vê ele Vê ele Vê ele Está lá em cima Lá em cima Ele está tomando Um rajado de alguém Ele está tomando Um rajado de alguém Calma Calma Eu quero subir Vou subir de novo Vou subir de novo Vou tentar pegar ele Lá de cima Ele está tomando Um rajado de alguém Lá 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 Opa Opa Cadê ele Cadê ele Ele estava aqui em cima Que eu vi Olha ele lá Não pegou Mentira Pegar de sniper De sniper É agora Nossa Ele me deu um tiro de sniper Puta merda Ele está de sniper também Quase que deu ruim Calma 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 Ele tem remédio Calma Ele também tem sniper Ele tem sniper Calma Calma Vamos usar sniper também Calma Está ficando a noite Calma Calma Aqui ele já está com a mira Já Ui Ele está me vendo Está de sniper também Desgramado Calma 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 Agora Ficou noite Quebrou Agora Ficou noite Tio O breu Está comendo Eu quero Pular Para ver Se eu vejo ele Quero que se dane Vamos descer Já matei O amigo dele Já pula Já comigo O foguetinho Que aguentando Que eu estou passando Bora Bate de frente Bate de frente Tio Guys É o seguinte Me falaram Que tem um murão Aqui Que tem a pichação Com todos os youtubers Aí Praticamente todos Eu quero achar Esse muro E ver se eu estou Ali também Olha aqui Acho que é essa casa Será Acho que não Não faz nem sentido Não faz nem sentido Não tem que Que porra de pichação É essa Claro que tem um muro O meu não está aqui Não estou vendo Sei lá É assinatura Isso Não Não é não Caralho Acho que eu vou dar um cortezinho Vem guys Vou voltar com vocês Se tiver de dia Para a gente achar Esse muro Ai caralho Vou dar um cortezinho Só para a gente achar Esse muro Aí mano Ver se eu consigo achar Ele Calma aí Já volto Rapidão Ah Aqui Achei um muro Olha o murão Aqui É um murão Aqui Tem um tal De Anônimo 101 Senhor bravo Ah Pode crer E aí Cadê a nossa pichação Aqui Cadê aí O dono do jogo Bota a pichação Nossa Aí Caralho Pô Meteu Louco Tio Também quero Uma Bota o meu cabelão Verde ali Tá ligado Bota Tonhão Ô Foda Bota isso aí Tá ligado Tio Que aqui É a balacoma Irmão Aqui a bala come Tio Cadê Cadê Vambora Vambora Antes de acabar esse vídeo Eu vou matar Eu vou morrer Vambora Vambora Quero pegar mais um Tio Vou pegar mais um Calma aí Mas será que tem mais pichação Por aí Talvez não Talvez sim Vai saber Mas eu achei ele Só achei aqueles dois ali Vamos ver Talvez se achar mais Eu volto Se não A bala vai comer Calma aí É guys Então é isso aí Tô mostrando pra vocês Como que sobrevive Nesse jogo Tá ligado Como que sobrevive Nesse jogo Jogo top Aliás Se vocês querem comprar Tá na Steam Tem o aparelho Olá Da Teltrolos Teltrolos Sei lá Teltrolos Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado O vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Falou Até o próximo vídeo E a bala vai comer Eu quero minha piche lá Tá ligado Quero minha piche lá Naquela parede É nóis Teltrolos Até a próxima Legenda Adriana Zanotto